Rola, bass, and track Minha mulher, minha mulher Não precisas te preocupar Eu de ti vou cuidar Até o mundo acampar Vou te encher de beijinhos Amor, já cheguei Estou vendo? Estou vendo? Estranho As tuas chamadas de repetinas Tua cara Alguma coisa, fala Eu te conheço bem É que eu vi uma coisa ali no mercado De gostar da coisa De novo dinheiro? Antes de onde te dei dinheiro? Ontem peguei dois frangos Peguei verniz Peguei os teus lábios De novo dinheiro? Não tenho, tá com eu Não tenho Quanto é que? São dez meses Dez? Cinco mais de cinco Assim? Assim? Dez? Sim? Não vou conseguir Não tenho Quando você me conquistou Você disse que ia conseguir Assumir meus capriches Então agora aguenta Eu assumir tua raça sim Eu consegui assumir tua raça Olha pra mim Se vira Olha pra mim E se eu tenho uma coisa boa só É coração O resto Eu não Você disse que ia aguentar Aguentar? Você tem Quando procura algo Eu fico sempre dizer Que vai aguentar Assumir Então aguenta Mas o que é que há Com a vossa raça Mijo? Isso mesmo Não tenho Até está me Está me perder o ar Então vou te deixar Ainda bem Como é que é? Sim Sem perigo Mas qual? Sabe esse lance? Eu acho que vai acabar Daqui a pouco vai acabar Essa aqui Todos os dias Dinheiro Dinheiro É pra apanhar aonde Dinheiro dele eu Mas puto Eu sempre te falei Que não pode se meter Com opções Que não são da sua classe Não é só pra ti O problema É que ele é que me conquistou Meu Não 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 É pra contar Toda a história Mas baby Mas baby Eu também Você sabe Que eu sempre te apreciei Mas como é que você Foi se meter Com esse aqui Ele é que está Por causa da minha Atrás Bro Quero resolver o assunto Fica com ela Eu Assim está ele Deixa Fica com ela Você está tentando Você Eu estou tentando Você Fica com ela Fica com ela Oh